que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o Corinthians que no domingo tem clássico contra o Palmeiras na Arena em Corinthians O Corinthians realizou agora à tarde mais uma atividade no CT no domingo como você bem disse tem clássico, derby na Arena Corinthians mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que está só começando e mandando desse resultado positivo no próximo final de semana o técnico Tite tem um esboço nesta tarde do que pretende colocar em campo no domingo está passando um jumbo aqui, recolou um jumbo o Tite colocou em campo titulares contra reservas em toda a atividade nesse coletivo em campo reduzido Elias, Wagner Love e também Emerson Sheik figuraram entre os reservas e a equipe principal que iniciou o trabalho deve ser repetido amanhã foi para o campo com o Cássio no gol, o Fagner na lateral direita Dracena que agora é titular junto com o Gil na zaga na lateral esquerda Fábio Santos, no meio de campo o Ralf o Bruno Henrique junto com o Petros, com o Jadson, com o Renato Augusto e na frente o paraguaio Romero depois o Dracena concedeu a entrevista coletiva como você falou o futebol é muito dinâmico por isso que você não pode em nenhum momento abaixar a cabeça, desanimar porque numa quarta e num domingo você pode reverter uma situação que está muito adversa para você reverter favorável e pode ser ao contrário também então por isso que você não pode desanimar é acreditar sempre, principalmente no trabalho, no dia a dia aqui de treinamentos para que você possa colher os frutos nos jogos tudo que você plantou no dia a dia aqui no treinamento então é isso que a gente vai procurar fazer você jogando em time grande, você é pressionado a todo tempo todo jogo é pressão para você ganhar então mais uma pressão que a gente vai ter mas tomara com a ajuda da torcida, com a ajuda do elenco a gente consiga vencer o jogo Corinthians o técnico Tite nesse momento mantém como reserva o Elias porque vai para a seleção brasileira disputar a Copa América poderia jogar contra o Palmeiras não está confirmado se ele vai ser reserva mas deve ser como aconteceu já domingo no Maracanã diante do Fluminense até porque a diretoria do Corinthians de cima para baixo pede até porque tenta negociar o Elias o Sheik está de saída, perde espaço na equipe principal e o Wagner Love precisa melhorar a forma física